Fala aí fãzinho, fala aí fãzinha. Então cara, no improviso, no improviso, na correria, estreou agora o trailer novo de Vingadores Ultimato. Vingadores Ultimato. Dizem que tem gente que vai morrer nesse filme e que é uma loucura, mas é o trailer novo. Dá uma olhadinha rápida assim, vou passar o trailer, vou falar a minha cara ali olhando pra vocês e vendo e comentando alguma coisa. Vamos lá. Cara, o que que tem aí? Olha só. É os... Tony Stark, Tony Stark. Flashback, né? Um grande flashback. Ele vai morrer? Será que ele vai morrer? Eu acho que não, hein? Eu acho que não. O reator... Olha. Aquela nave de Runner. No espaço. Rapaz, olha, isso é Capitão América. Lembrando da Segunda Guerra. Ah... Flashbacks. De todos eles. Essa é a viúva falando. O gavião arqueiro na fazendinha, lá onde ele mora. Ele tem um caso com a viúva, todo mundo sabe disso, que eles tem um... Um aferzinho. Capitão América levando um amigo... Olha, morreu alguém, então peraí, calma aí. Aquilo é flashback. Ó, Asgard, Odin... É, flashback... A galera desintegrando... Todo mundo morrendo. Gostei dessa cor, essa cor tá bonita, assim, esse efeito com cor, assim, é bom. Muito bom. É um PB com cor. O Mark Ruffalo... É o Mark Ruffalo, eu acho que era o Mark Ruffalo, né? Eu não sei. Rapaz, é... Ah, Rocket Raccoon. Gostei o corte de cabelo diferente do gavião, né? Homem-Formiga. Prazer um Thor. Wakanda. Rapaz, olha aí, Capitão América. Ih, rapaz, esse salto foi bacana, hein? Olha o Stark aí. Será que esse cara vai morrer? Não sei. Olha esse uniforme. Esse uniforme tá muito legal. Eu gostei desses uniformes. Estão bons, hein? É isso aí, meu amigo, olha aí. Vingadores Ultimato 4, fase 4. É. Quando é que estreia mesmo? Vamos ver? Olha aí. Quando é que vai estrear? Ih, não tem mais. Ih, ah, gracinha. Brilharson. Brilharson. Ih, nem, nem... Olha lá. Tá nem aí. Olha lá. Só deu sorrisinho. Gostou dela. Gostou de Brilharson. É, é isso aí. Dia 25. É isso aí. Então, é isso aí, fãzinho e fãzinha. Olha só, cara. Viu o trailer e tal? Se inscreve aqui no canal, tá? Se inscreve. Não avisei isso pra vocês lá no início. Cara, Vingadores. É muito flashback esse trailer novo. Bastante flashback. Eu gostei da cor que eles utilizaram ali. O PB com cor inserida ali. Não explica muita coisa. A gente não tem a definição se o Stark vai morrer ou não. Mas tem um enterro ali. O Capitão América tá carregando o caixão ali com ele. Rapaz, não sei. Esse trailer, na verdade, não explica muita coisa. Nem... Acho que o Thanos nem aparece. Tem uma cena no espaço com a nave do Ronan. E do espaço só aparece o Rocket Raccoon ali também. É isso. Tá lá. Trailer novo. Vingadores. Cara, vocês sabem que eu não sou muito desse oba-oba de Vingadores. Mas tá aí. Trailer novo. Vão fazer esse react pra vocês. Tá bom? Se inscreve aqui no canal. Aperta o sininho pra receber notificações. E querendo conversar comigo sobre Vingadores. É. Eu até conheço. Os quadrinhos. Os quadrinhos eu conheço bem. É isso aí, galera. Beijão pra vocês. Tchau, tchau.